Boa tarde aos imigrantes Vão ouvir a desgavada São momentos importantes Estamos na Páscoa desagrada Mais uma vez boa tarde Mais uma vez boa tarde A todos os presidentes A todos os presidentes De 21ª Câmaras aqui presentes O meu nome é Lucas Elas O meu nome é Lucas Elas Sempre para aí aparece Sempre para aí aparece Não preciso da publicidade Muita gente me conhece Boa tarde aos imigrantes Boa tarde aos imigrantes Estamos aos imigrantes Estamos aos imigrantes Estamos aos imigrantes Boa tarde aos cantadores E a palha dos cantores E a palha dos cantores Subir a este truado Subir a este truado Subir a este truado Saúde aos imigrantes Boa tarde aos imigrantes Eu vi desta na polha dos imigrantes Vem para dentro das leis, vem para dentro das leis, trouxe um modo sorridente. Eu sou um modo sorridente, um abraço à assistência, pois é que está muita gente. Um abraço aos cantadores, e um abraço aos cantadores, de minhoto ao arrosar. E um minhoto ao arrosar, e um verde já digo a assistência, se creis prestai atenção, e dai uma salva de palmas, entrei esta associação. Boa tarde do tubarão, boa tarde do tubarão, pois tem aqui a vontade. Pois tem aqui a vontade, nesta linda associação, que ela é pura de verdade. Boa tarde para os meus colegas, boa tarde para os meus colegas, que eu nisto sou exigente. O que eu nisto sou exigente, se acaso não se partam bem, até me deixam doente. Quem fala bem fala sempre, quem fala bem fala sempre, boa tarde juventude. Boa tarde juventude, malpedia Deus do céu, que eu vos dei muita saúde. Agora para a associação, agora para a associação, minhotos e transmontanos. Minhotos e transmontanos, que ainda estão de parabéns, fizeram 40 anos. Esta é a décima nona, esta é a décima nona, que aqui estamos presentes. E é que estamos presentes, eu sempre fiz parte disto, Meus amigos bem contentes, meus amigos, obrigado. Ó, tu, varão, meu amigo, da vós vos cumprimentar, ainda nos dou esquecido. Música 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 Eu nem sou fraco nem bom, eu nem sou fraco nem bom, mas ela escolhe-me a mim, mas ela escolhe-me a mim, mas ela escolhe-me a mim, e olhai de nós três, qual é o que chega ao fim? Música 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 E às vezes olho para elas, eu é que fico com o sororico e vou-te deixar o caselas.